E aí pelo menos eu fico sentadinho Ah, o seu joelho deve estar doendo muito, né Ludo? Tô doendo nada, não, eu não tô sentindo nada É assim, é que pelo menos você fica sentada, descansando, porque você pulou muita varinha Então, tá bom, então vamos jogar a xadrez Vamos lá, vamos ver Peel the power of music Feel the power of music E aí 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 E aí